Vamos jogar NERCRAFT Vamos jogar NERCRAFT Tô baixando aqui o mod Mod Creepers Raiders Vou botar aqui pra entrar na minha NERCRAFT Tá? Entrando Peraí Peraí, tá entrando Hummm Pré Tá aqui Pré 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 Desfazer o negócio aqui Desfazer o negócio Desfazer o negócio aqui Ok, tá galera. Espera aí. Ah... Caraca... Hum... Que? Eu até que não estou indo para... Aqui. Vamos jogar Minecraft. Galera, esse modo aqui foi o que eu criei. Eu ia botar ele para download. Pre... Olha o negócio aqui. Bom, galera, a gente está na versão... Eu estou na versão 1.3.2 Espera, deixa eu pegar uma madeirinha aqui. Um segundo. Ah, galera, aqui, ó. Aqui tem, ó. A sala de encantamento. Espera aí, deixa eu botar. Aqui, ó. Eu não acabei esse mundo, ó. E não preenchei do bote ele para download. Aqui, ó. Ele fica assim, ó. Ele fica assim, ó. Normalmente. A gente tem que passar para lá, que a gente vai marcar no checkpoint. É aqui, ó. A gente tem que... Aperte a alavanca para sair. É o que fez esse mundo. Aí sai. É aqui, ó. Aqui tem armadura. Quarta de malha. Quarta de malha. De chão, inglês. Ó, aqui tem... Tudo para sobreviver. Aqui a alavanca, ó. Para botar aqui... Isso aí. É. Espada. Picareta. Pá de amante. Machado. Enxada. Arco. Flecha. Isqueiro. Bússola. Relógio. Tesoura. Barra de pescar. Poção. 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 Alavanca. Poção. Aqui. Ai vivei uma vida feliz. Esquada que não tem nada. Só para dizer mesmo. E esse mundo foi que eu andei criando e não pretendo botar para download. Preto tirar aqui. Vamos jogar outro. Vamos criar um mundo. Criar um novo mundo. Sobreviver. Vou botar aqui. Livestream. Frey. Não, não, não. Criar um novo não. Tem um mundo aqui ó. Nick Nikita. Aham. Baixa ele. Vamos jogar o Nick Nikita. Vamos galera. Olha. Eu vou baixar mapas de aventura. Frey. Ah, tava voando. Olha aí galera. Aqui ó. Aaaaah. Bacana né. Espera aí. Tem um arco. Aqui ó. Flachada. Flachada na cabeça. Ah. Ah. Bom galera. Se tiver ruim aqui a live. É. Dá um refresh. Aperta F5 aí. Quem não sabe o que é o refresh é refrescar a página. Tem um preto. Tô brincando. É. Vai carregar a página. Vamos explorar aqui esse mundo. Ah galera. Aqui ó. Eu descobri isso daqui na live sem fazer uma cataputa. De Creeper. Oh man. Quem não sabe o que é Creeper. Oh man. Veja o vídeo do Venom. Deixa eu fazer aqui a cataputa de Creepers. Aqui. 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 Eu vi essa cataputa numa live do Master. E do Venom. Venom Extreme. Opa. Aqui. Fazer aqui a cataputa. Então. Acabar aqui de fazer. Então. Tá aqui. Acabem. Você cataputa. Pegar os alvos de Creeper. Vamos botar aqui dentro. Opa. Aqui. Égua não tá. Égua não tá. Aqui eu vou botar os alvos de Creeper. Vou botar. Espera aí. Deixa eu ver se tá bom. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho ó. Tá aí tá bom já. Deagle de Creeper. Pegar aqui ó. Vou acabar com essa daqui. Vai sair catapudando Creepers. Caraca. Oi? Zunhão, zunhão, zunhão. Deixa eu fazer... Fazer mais outra aqui, maior. Opa! Caraca meu, uma confeção de Creepers? Estraguei o mundo do Nicky Nikita. Vamos para a casa do Venom. Ah, não sabem fazer... Ilustre o negócio. Só eu sei fazer. Deixa eu fazer aqui. Pegar a placa de pedra, bloco de ferro, e uma glowstone. Cadê a glowstone? Aqui. E um balde d'água. Aqui vamos fazer nossa ilustre. Não, nosso poço. Aqui não é um poço. Aqui, aqui, aqui... Opa! Aqui... Caramba! Caramba! Aqui... Aqui... Que é Creeper? Que é? É, bate embora. Aqui... Opa! Tá aqui! Eu já tenho que fazer aqui... Um... Dois... Dois... Trulho! Opa! Porque? Ah, deixa eu tentar de novo o que Olha isso Tá bugado Deixa eu botar aqui essas glowstones Essa pedra luminosa Aqui é do português Aqui é a árvore, não se mete aqui não Aí Tá aí, não se train�서 melhor do que aquele Deixa eu pegar umas tochas Vou botar aqui as torres Vou botar aqui Bom galera, eu vou deixar o mapa Niki Nikita Na descrição Não, não Deixa não É porque eu sou novo em fazer live stream Eu não sei fazer muitas coisas Por isso que eu não vou deixar na descrição Porque eu não sei botar Aqui Ficou melhor do que aquele, né? Escreva aí nos comentários se não ficou Olha aqui Olha o caminho Legal Vamos andar O bagulho aqui Tem que tirar o monstro que estão me atrapalhando aqui É um carrinho Agora eu vou fazer um iron golem Isso mesmo Deixa eu mostrar uma abóbora aqui Eu não tenho abóbora Fazer abóbora, abóbora, abóbora Também fazer um snow golem Isso mesmo Vamos fazer o iron Vou botar aqui na patinação de gelo Aqui 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 Tá aqui Nosso iron golem Oh senhor Tu és meu agora Mate aquele lobo Vou pegar um arco aqui Pra ele matar aqueles Aquele lobo maldito Oh caramba Olha lá É que é muito ruim de lira É caraca Lobo fraco Fazer um iron golem aqui Não Quer dizer Snow Eu não sei lobo Sim E aí